Caras, amigas e amigos, estamos na Ceroa, estamos no Parque de Lazer da Ceroa. Uma referência desta freguesia. Mas uma referência também é Rui Barbosa, autarca do PSD e que será também candidato para os próximos 4 anos. Rui Barbosa nasceu na Ceroa e aqui escolheu para viver e para trabalhar. Mas também escolheu para se dedicar à sua freguesia, através da vida autarca. Já são vários mandatos em que Rui Barbosa tem disposto o seu tempo em prol desta freguesia. E durante os próximos 4 anos, Rui Barbosa continuará a dedicar esse amor e carinho que tem para esta freguesia. Uma freguesia que o viu nascer, mas também que o tem abraçado. Tem o abraçado naquilo que são os projetos de crescimento, naquilo que são os projetos culturais, projetos económicos de apoio a esta freguesia. Acreditamos na sua equipa, acreditamos em Rui Barbosa. E eu, enquanto candidato à Câmara Municipal e futuro Presidente de Câmara, estarei ao lado dele e estarei ao lado de todos os seroenses. Força Rui Barbosa, acreditamos nos teus projetos. Amigas e amigos seroenses, é com grande orgulho que me apresente como recandidato à liderança da Junta de Freguesia de Seroa para os próximos 4 anos. Faço-o com dever de responsabilidade e determinação para continuar a contribuir para o desenvolvimento da nossa freguesia e manter a vitalidade que, com humildade e dedicação, fomos construindo. As pessoas conhecem a nossa forma de trabalhar e sabem que as nossas políticas continuarão sempre ligadas às nossas famílias e às nossas empresas. É a pensar nas pessoas e no futuro dos nossos filhos que continuaremos a trabalhar para a nossa cultura e para as nossas associações, que sempre estiveram nas nossas prioridades e assim continuarão no futuro. Eu e a minha equipa prometemos o mesmo empenho de sempre, esperando que seja com uma nova atitude na Câmara Municipal. Temos a certeza que, com Alexandre Costa, a senda do progresso e da estabilidade socioeconómica ficarão assegurados. Contem comigo que eu conto com todos vós.